A seleção brasileira de vôlei venceu a Rússia por 3-7 a 0 nesta sexta-feira no Maracanãzinho e está na final. Há quatro anos em Londres, a Rússia venceu o Brasil e ficou com ouro. Na grande final, no próximo domingo, nossa seleção vai encarar a Itália. Vai ser a quarta final olímpica consecutiva do Brasil. Nossa seleção derrotou a Itália e ficou com ouro em Atenas em 2004. O time também venceu os italianos nas semifinals de Pequim em 2008 e Londres em 2012.